Você sabia? Cobras podem ouvir você gritar, diz novo estudo. Os especialistas há muito entendem que as cobras podem sentir vibrações sonoras através do solo, o que chamamos de detecção tátil, mas ficamos intrigados se elas também podem ouvir vibrações sonoras transportadas pelo ar e, particularmente, como elas reagem aos sons. Em um novo artigo publicado na Plus One, concluímos que as cobras usam audição para ajudá-las a interpretar o mundo e, finalmente, dissipar o mito de que as cobras são surdas ao som do ar. Nossa pesquisa, que incluiu 19 cobras diferentes de 7 espécies, revela que não apenas as cobras têm audição aérea, mas que diferentes espécies reagem de maneira diferente ao que ouvem. Aproveitando, descubra as curiosidades mais surreais sobre o mundo conosco. Aprenda coisas novas e interessantes todos os dias com nossos vídeos. Mantenha-se sempre atualizado com nossos conteúdos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, inclusive, confio em você para curtir esse vídeo. Como as cobras respondem a sons aéreos e terrestres? Embora ver e saborear, o ar, sejam as principais formas pelas quais as cobras sentem seu ambiente, nosso estudo destaca que a audição ainda desempenha um papel importante no repertório sensorial das cobras. Isso faz sentido de uma perspectiva evolutiva. As cobras são suscetíveis a predadores, incluindo lagartos monitores, gatos, cães e outras cobras. A audição é um sentido importante tanto para evitar predadores quanto para evitar lesões, como ser pisado. Para nossos experimentos, colaboramos com a Escola de Prática Criativa da Universidade de Tecnologia de Queensland para equipar uma sala à prova de som e testar uma cobra de cada vez. Usando o silêncio como nosso controle, tocamos um dos três sons, cada um incluindo uma faixa de frequências, 1 a 150 Hz, 150 a 300 Hz e 300 a 450 Hz. Para a comparação, o alcance da voz humana é de cerca de 100 a 250 Hz e os pássaros cantam em cerca de 8.000 Hz. Em um estudo anterior, os pesquisadores penduraram cascavéis de diamante ocidental, Crotalus atrox, em uma cesta de malha de aço e observaram seus comportamentos restritos em resposta a frequências sonoras entre 200 Hz e 400 Hz. Em outro, os pesquisadores implantaram eletrodos cirurgicamente no cérebro de cobras parcialmente anestesiadas, detectando potenciais elétricos em resposta ao som de até 600 Hz. Mas nossa pesquisa é a primeira a investigar como várias espécies de cobras respondem a sons em um espaço onde podem se mover livremente. Também usamos um acelerômetro para detectar se os sons produziam vibrações no solo. Dessa forma, confirmamos que as cobras estavam de fato registrando sons transportados pelo ar, e não apenas sentindo as vibrações do solo. As cobras se aproximam ou se afastam do som. A maioria das cobras exibiu tipos muito diferentes de comportamentos em testes de som em comparação com o controle. As pitons voma, as pedites rãsai e cobras não-venenosas encontradas em todo o interior árido da Austrália, aumentaram significativamente seus movimentos em resposta ao som e realmente se aproximaram dele. Eles exibiram um comportamento interessante chamado periscópio, no qual as cobras levantam o terço frontal do corpo de uma maneira que sugere curiosidade. Em contraste, três outros gêneros, acantofis, taditores de morte, oxuranus, taipans e pseudonaja, cobras marrons, eram mais propensos a se afastar do som, sinalizando um potencial comportamento de evitação. Somadores de morte são predadores de emboscada. Eles esperam que suas presas venham até eles usando a isca em sua cauda, que eles mexem para parecer um verme e não podem viajar rapidamente. Então, faz sentido que eles tenham se afastado do som. Para eles, sobrevivência significa evitar ser pisado por grandes vertebrados como cangurus, vombates ou humanos. Cobras marrons e taipans são forrageadoras ativas que perseguem rapidamente suas presas durante o dia. Isso significa que eles podem ser vulneráveis a predadores diurnos, como aves de rapina. Em nossos experimentos, ambas as cobras pareciam ter sentidos aguçados. Os taipans em particular provavelmente exibiriam comportamentos defensivos e cautelosos em resposta ao som. As cobras podem nos ouvir. Nosso estudo desmascara ainda mais o mito de que as cobras são surdas. Eles podem ouvir, mas não tão bem quanto você ou eu. As cobras só podem ouvir baixas frequências, aproximadamente abaixo da marca de 600 Hz, enquanto a maioria de nós pode ouvir uma faixa muito mais ampla. As cobras provavelmente ouvem versões abafadas do que fazemos. Então, as cobras podem nos ouvir. A frequência da voz humana é de cerca de 100 a 250 Hz, dependendo do sexo. Os sons que tocamos em nossos testes incluíam essas frequências e foram tocados a uma distância de 1,2 metros das cobras a 85 decibéis. Trata-se da amplitude de uma voz alta. As cobras em nosso estudo responderam a esse som, e muitas o fizeram de forma significativa. Então, provavelmente é seguro dizer que as cobras podem ouvir as pessoas falando alto ou gritando. Isso não significa que eles não possam ouvir alguém falando. Uma conversa normal tem cerca de 60 decibéis. Apenas não testamos o som com esse nível de ruído. Aproveitando, descubra as curiosidades mais surreais sobre o mundo conosco. Aprenda coisas novas e interessantes todos os dias com nossos vídeos. Mantenha-se sempre atualizado com nossos conteúdos, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, inclusive, confio em você para curtir esse vídeo.